A importância do HPV é o que é a DST, a doença sexualmente transmissível, mais comum de todas. Virtualmente todas as pessoas já tiveram contato com esse vírus, ele é extremamente comum. A grande vantagem é que a maioria das pessoas que entra em contato com esse vírus vai desenvolver uma imunidade e essa imunidade vai permitir que 90% das pessoas não vão desenvolver a fama clínica da doença, mas virtualmente quase todo mundo já teve contato com o HPV. Ela é tão comum que realmente se considera que virtualmente todos os homens e mulheres sexualmente ativos vão pegar o vírus em algum momento de suas vidas. Existem mais de 200 tipos de vírus de HPV, só que clinicamente os importantes vão ser cerca de 50. Então apesar de ter mais de 200 tipos, vão ser mais ou menos 50 que vai ter alguma importância clínica. O HPV vai provocar 100% dos cânceres de colo uterino, que é um dos cânceres mais comuns nas mulheres. Então por isso que é tão importante as mulheres fazerem o preventivo papanicolau de 6 em 6 meses procurar o ginecologista para fazer esse exame. Então isso não pode ser uma coisa negligenciada. Todas as mulheres, principalmente na vida sexual ativa, têm que fazer o exame ginecológico de 10 em 6 meses, fazer o papanicolau, coleta papanicolau e a citologia para verificar se tem a presença desse vírus ou se tem alguma lesão pré-maligna, que a gente chama de displasia de alto grau cervical. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Então o HPV está associado a 100% dos casos de câncer de colo uterino, 100% dos casos de câncer de ânus, quem pratica sexo anal receptivo, também conhecido como passivo. Então o HPV é praticamente causa de todos os cânceres também de ânus, além do colo uterino. Ele também é uma grande causa de câncer de vagina e de vulva, ele está associado a 70% dos casos de câncer de vagina e vulva e também na boca, pessoas que praticam sexo oral e que têm HPV na boca. Se essa pessoa desenvolver algum tipo de câncer de orofaringe, ou seja, de boca e faringe, 70% desses casos vai ter o vírus do HPV. E também ele é responsável 60% dos cânceres de pênis, isso pouca gente sabe. Câncer de pênis é uma coisa relativamente incomum no sudeste do Brasil e no sul do Brasil, mas é muito comum no nordeste e no norte. O câncer de pênis está mais associado a hábitos de higiene ruins e fimose, mas o HPV está em presente nesses casos e 60% dos casos desses cânceres de pênis. Então foi feita uma estatística em 2008 até 2012 e se verificou que nos Estados Unidos houveram quase 40 mil casos novos de câncer associados a HPV por ano, ou seja, isso nos Estados Unidos, no Brasil é pior ainda, porque lá nos Estados Unidos a prevenção do HPV é mais intensa do que aqui no Brasil. Então se nos Estados Unidos são 40 mil casos novos por ano, aqui no Brasil você pode ter certeza que vai ter mais de 50 mil casos. Então em relação aos tipos de HPV e a sua relação com a doença clínica, com câncer e com as verrugas. Os tipos 16 e 18 estão associados a 70% dos casos de câncer de coluterino. Então a vacina, as duas vacinas mais comuns que é a Cevarix e a Gardasil, ela pega esses dois tipos, 16 e 18, porque eles estão associados a 70% dos casos de câncer. O Gardasil, além de pegar o 16 e 18, ele também pega o 6 e o 11. O tipo 6 e 11, eles estão associados a 90% das verrugas. Então, voltando a falar, 16 e 18 estão associados a câncer, 70% dos casos, e 6 e 11 estão associados a 90% das verrugas. Além desses dois tipos que eu já falei, o tipo 31, o 33, o 45, o 52 e o 58 também são outros tipos de vírus do HPV que estão associados ao câncer de coluterino também. Então eu vou falar agora sobre os tipos de HPV. Em relação ao tipo de HPV, você tem o tipo latente, que é a pessoa que não desenvolveu nenhum tipo ainda de manifestação clínica, ela tem só o vírus no organismo. Como é que você descobre que essa pessoa tem HPV se ela não sente nada? Através da captura híbrida. É um teste genético, que você obteve um raspado ou do pênis do homem, ou da uretra do homem, ou da vagina da mulher, ou do coluterino, esse raspado é desmitido a um exame genético, captura híbrida, e se você identificar a presença do DNA do HPV, essa pessoa é portadora latente do HPV se ela não tiver mais nenhuma outra manifestação. O que é o HPV subclínico? O subclínico é aquele que você coloca o ácido acético, seja na vagina da mulher, ou nos lábios, ou na vulva da mulher, ou no pênis do homem, e aparece uma região da pele que fica esbranquiçada com o ácido acético. Isso daí nós chamamos de subclínico, que dá para identificar através da peniscopia no homem e através da vulvoscopia e coposcopia na mulher. E tem o tipo clínico. O tipo clínico são aqueles casos que tem HPV e tem manifestação clínica, que é verruga, pápula. Então o HPV tem um período de incubação entre 3 semanas a 8 meses. Esse é o tempo médio entre você contrair e apresentar as lesões, de 3 semanas a 8 meses. Só que tem alguns casos que demoram muitos anos para aparecer. Às vezes o cara pega, ou a menina pega, ou o homem pega, e às vezes vai aparecer a lesão 10, 15 anos, 20 anos depois. Isso não é uma coisa muito rara não, tá? Mas a média está nessa faixa de 3 semanas a 8 meses, tá? Quais são os cofatores que ajudam a pessoa a desenvolver lesões de câncer, tá? A pessoa desenvolve HPV, pega o HPV e acaba tendo um câncer, tá? O que aumenta o risco para o câncer? Tanto o câncer de colo uterino, de pênis, de vulva, de vagina, orofaringe, que é boca e faringe, e câncer de ânus. A pessoa que fuma tem risco aumentado de ter câncer associado o HPV, a pessoa que é exposta à radiação ultravioleta, tá? O sol, fica muitas horas no sol, né? Não aquele sol saudável que é 10 a 15 minutos por dia. Estou falando aquele pessoal que toma sol demais, né? O pessoal, a mulher grávida, ela tem risco maior de desenvolver câncer se ela tiver HPV associado. A pessoa que tem deficiência de ácido fólico ou folato, né? Que é a vitamina B9, né? Que é comum essa deficiência na gravidez, por isso que toda mulher grávida faz reposição de ácido fólico. E as pessoas imunossuprimidas. O que é imunossuprimido? O cara que tem AIDS, tem HIV, tem a pessoa que tem alguma forma de linfoma, essas pessoas são imunossuprimidas. Então, esses casos também tem aumento de risco de câncer associado ao HPV. Mulheres que usam anticoncepcionais orais. É muito comum, mulheres que usam anticoncepcionais orais por mais de 5 anos e tem HPV, tem um risco aumentado também de desenvolver alguma forma de câncer, tá bom? Então, quais são os outros fatores de risco pra pessoa ter HPV em geral? Aí eu tô falando HPV em geral, não HPV mais câncer, tá? Então, pra ter HPV em geral, o fator de risco é início precoce da vida sexual, meninas que começam a vida sexual ativa antes dos 15 anos, pessoas que têm múltiplos parceiros sexuais, né? A pessoa que tem um comportamento de risco, pessoas que não usam preservativo no ato sexual, também aumentam o risco. E deficiência de vitaminas, quem tem deficiência de vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitaminas do complexo B, tem maior risco de ter uma lesão pré-maligna, não é maligna, pré-maligna, no caso da mulher, de chamada displasia cervical, ou seja, é uma lesão que dá no colo uterino, que se não tratada, pode virar câncer, tá? Então, isso daí acontece nessas pessoas que têm essa deficiência de vitaminas. Como é que você faz o diagnóstico do HPV? Você faz na mulher, através do papo Nicolau, é o exame mais comum. O que é o papo Nicolau? O homem, no caso do ginecologista, vai colocar o espéculo, né? Aquele bico de pato, vai abrir e vai coletar material das paredes da vagina e do colo uterino, né? É o chamado papo Nicolau. Esse material é submetido uma análise, uma citologia. Se tiver células displasia ou células tumorais, aí a pessoa vai fazer o diagnóstico também de displasia cervical ou de câncer, né? Aí, alguns casos que a citologia oncótica do papo Nicolau der suspeita de lesões pré-malignas ou malignas, você faz a cuposcopia, que é um exame um pouquinho mais apurado, que você vai olhar com uma lente de aumento do colo do útero. Vai colocar uma lente de aumento no colo do útero e você vai ver lá se existe uma lesão pré-malignas, fazendo coleta de material até biópsia, tá? No homem, o equivalente à cuposcopia é peliscopia, tá? Você coloca o ácido acético a 5%, tanto na mulher quanto no homem. Se ele ficar branquinho, você tira material para biópsia. E outra coisa, você pode colocar também o azul de metileno, que se tiver alteração na cor, também pode fazer biópsia para ver se tem alguma alteração de HPV. O outro exame que é feito é a captura híbrida, que eu já mencionei agora há pouco. A captura híbrida, você faz um raspado, seja do colo uterino, seja da parede da vagina da mulher, seja da vulva da mulher, ou no homem, você pode fazer o raspado da pele, do prepúcio, ou da uretra. E você manda esse material para o laboratório para pesquisar o DNA do vírus, tá? Não tem exame de sangue, tá? Os exames que existem para HPV são todos esses que eu falei. São exames de coleta de material direto lá nos órgãos genitais. Você não tem um exame de sangue para constatar o HPV. Então, já falamos da detecção, já falamos dos exames, agora vamos falar sobre o tratamento. Como é que você trata o HPV? Quando você tem lesões, verrucosa, verruga, opápula, ou até mesmo lesão plana no pênis ou na vagina, você pode usar vários métodos para tratar essa lesão. Você pode tratar essa lesão com agentes químicos, agentes físicos e agentes cirúrgicos também, tá? Como é que funciona isso? Existem algumas pomadas, alguns alimentos químicos que a pessoa pode usar em casa para tratar isso daí. Entre eles tem a podofilina, tem o ciclofluoracil. Existia no mercado disponível até poucos anos atrás, não sei por que saiu do mercado, mas era um bom remédio. A podofilotoxina, hoje vocês não acham mais, tá? Que era o Wartec, não sei por que saiu do mercado. Mas era um dos recursos que você tinha para tratar a lesão. O Imikmod, tá? Que já foi lançado tem mais ou menos uns 8, 8 anos por aí. Eu particularmente não gosto do Imikmod, vejo muita recidiva, mas ele foi lançado com pompa alguns anos atrás, como se fosse uma solução para o HPV, mas realmente foi bem decepcionante o resultado na prática, né? Mas existe esse Imikmod para vender. Ele é o Aldara, né? Eu não vou começar mais como é o Aldara. E tem o ácido tricloracético. O tricloracético é um ácido que também pode ser utilizado no consultório para queimar lesões, mas se a pessoa tiver um bom treinamento, pode aplicar isso em casa também, o tricloracético, tá? É um bom recurso também para destruir lesão, tá? No consultório ou no hospital, pode ser realizado outros recursos. A cauterização com bisturi elétrico, a excisão, ou seja, a retirada cirúrgica com bisturi da lesão. No homem, por exemplo, você pode fazer a retirada até da toda pele, a cirurgia da afimose, ou postectomia, ou circuncisão, é um bom recurso para tratar HPV, tá? A crioterapia, que você tratar essas lesões com gelo ou com nitrogênio líquido principalmente, você joga o nitrogênio líquido em cima da lesão e destrói a lesão, tá? Tem muitos lugares que fazem laser, que é mais caro, né? Mas é um bom recurso também. E tem o próprio tricloracético, como eu falei já, que também pode ser utilizado no consultório, além de ser usado em casa para pessoas que têm algum certo treinamento. Agora eu já falei dos tratamentos tradicionais para HPV, vou falar sobre os tratamentos alternativos, tá? Os tratamentos baseados em nutracêuticos e suplementos alimentares, tá? Pessoas que têm HPV, pessoal, tem que ter um bom sistema imunológico. Para você ter um bom sistema imunológico, você tem que comer muita fruta, você tem que comer muito vegetal, você tem que ingerir quantidades adequadas de chá verde, comer fibras, tá? A fibra vai ter nos vegetais, nos brutos, né? Também. Você pode fazer a suplementação com a vitamina A, com a vitamina C, com a vitamina E, o beta-caroteno e a luteína, tá? Todas essas vitaminas, elas são interessantes para quem tem HPV, para manter o sistema imunológico ativo e funcionando direitinho. Além dessas vitaminas que eu já falei, a vitamina B12 e o folato, elas são importantes no processo do nosso organismo chamado metilação. Para que serve a metilação? A metilação serve para o corpo não produzir uma substância muito ruim para nós, que é a homocisteína. Então, esse processo de metilação vai evitar que o aminoácido chamado cisteína vire a homocisteína, tá? Então, é importante que você tenha bons níveis de B12, de folato, de indol-3-carbinol. O indol-3-carbinol, ele está em altas quantidades em vegetais crucíferos. O que é um vegetal crucífero? É a couve, a couve de bruxelas, a couve-flor, o repolho, a mostarda, a folha da mostarda também é um crucífero, tá? E o brócolis. Então, esses vegetais crucíferos, eles são ricos em indol-3-carbinol e vai te ajudar nesse processo de metilação e melhorar o seu sistema imunológico. A vitamina E também é importante para melhorar, porque ele é um excelente antioxidante. A vitamina D também, tá? O extrato de chá verde tem várias catequinas e teaninas, essas substâncias que são polifenóis, eles vão ajudar muito a evitar a displasia cervical. Então, em pessoas, foi feito um trabalho mostrando que pessoas que usavam o extrato de chá verde tinham 7 vezes melhoram resposta para combater a displasia, tá bom? A vitamina C em altas doses também reduz 80% a chance de displasia cervical. Então, todos esses recursos que eu falei agora são muito interessantes para você lidar com a HPV de uma maneira mais natural. E aí E aí E aí Obrigado.